Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é o meu descanso